Estava falando agora sobre essa violência contra as mulheres, a gente precisa falar da saúde emocional, psicológica das mulheres. Um problema que é mais comum do que a gente pode aqui imaginar. Talvez a sua mãe, a sua filha, a sua irmã, talvez você, minha amiga, você que está me acompanhando agora esteja passando por isso. A depressão atinge uma a cada dez mulheres aqui no Brasil. Uma pesquisa apontou que no ambiente de trabalho esse número pode ser ainda maior e chegar a três mulheres a cada dez. Mas a mensagem que nós queremos trazer com essa reportagem aqui no Balanço Geral é que você aí, que talvez esteja passando por isso, não precisa sofrer sozinha. Não precisa sofrer calada. A Letícia convive com ansiedade e depressão há pelo menos 15 anos. Neste período, foram várias medicações diferentes e pedidos de ajuda. Eu tenho histórico familiar de depressão, de ansiedade, de transtorno afetivo bipolar. Então, eu pedi para ir com a minha mãe no psiquiatra dela. E foi lá que ele me diagnosticou com a depressão e comecei a tomar a medicação. Essa outra mulher que prefere não se identificar também tem problemas psicológicos. E procurou apoio em um grupo na internet por meio de uma mensagem anônima. Muitas pessoas me ajudaram nos comentários, algumas profissionais também. E eu senti um acolhimento, tive um acolhimento. Às vezes tem coisas que a gente não enxerga e através da terapia a gente consegue enxergar e ajeitar as coisas. Na mesma rede social estava a Lilian, que é psicóloga. Nas diversas mensagens anônimas que ela lia pelo celular, percebeu que poderia colaborar com essas mulheres. Hoje é um canal aberto para mulheres que estão realmente precisando. E eu acho que o anonimato traz para elas essa possibilidade de pedir ajuda sem ter que se expor. Essa questão de que a mulher tem que dar conta de tudo. Filhos, casa, marido, trabalho. Então, a gente também demora muito para pedir ajuda. A depressão afeta cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A mesma pesquisa aponta que 14,7% das mulheres brasileiras sofrem com a doença. Um estudo feito no setor corporativo concluiu que 30% das trabalhadoras que responderam ao questionário possuem diagnóstico ou fazem tratamento para depressão e ansiedade. Com base nesses dados, a gente traçar para o nosso futuro alguns planos de cuidado que podem começar dentro das empresas. Ambientes favoráveis para isso propõem linhas de cuidado que vai desde uma alimentação saudável até um minuto que a gente fala, essa roda de conversa que a gente fala, ou um tempo de conversas individuais com seus gestores, com a liderança. A gente precisa mostrar que realmente as mulheres têm uma propensão maior que os homens. Elas estão em um número maior, principalmente desses que a gente entrevistou, no mercado de trabalho. E acumulam muitas funções, a função de estar em casa e a função de estar no trabalho. A psicóloga diz que não é preciso sofrer sozinha. A gente não precisa pensar muito para pedir ajuda, a gente não precisa estar realmente no fundo do poço para chegar a isso, porque eu acho que é muito mais difícil o resgate. Então, assim, começa a sinalizar, não estou com humor legal, preciso compartilhar mais, buscar redes de apoio, familiares, amigos, igrejas, instituições religiosas, pertencer socialmente a esses lugares que possam nos acolher. Tem pessoas que têm tabus, têm medo, têm estigma, então, assim, é importante você priorizar mesmo a tua saúde mental acima de qualquer coisa, eu acho que é fundamental. Você já ajudou outras pessoas? Sim, eu tentei, né, do meu ponto de vista, né, tento ajudar, aconselhar a pessoa, né, até mesmo a buscar ajuda profissional, né, ter uma terapia, então eu já tentei ajudar através do grupo. Pois é, tanto Cascavel quanto outras cidades do nosso estado oferecem um serviço de acolhimento psicológico a essas mulheres, de tratamento também, de depressão e de outras doenças emocionais, psicológicas e tudo parte lá do atendimento no seu bairro, no posto de saúde. Então, você, minha amiga, você, meu amigo, que identificou que algo não está bem com você, o primeiro passo é vá até a unidade de saúde mais próxima, relate o que você está aí sentindo, né, agende a sua consulta e a partir daí você terá um encaminhamento e terá o atendimento necessário também para se livrar desse mal, né, dessa doença. Depressão é uma doença, ela precisa ser tratada e a gente tem condições para isso. Agora, o que não dá é você sofrer calado, calado, sozinho. Não, o amparo está aí para ser utilizado, viu?